Então, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Voltamos aqui com a nossa saga Master Liga com Botafogo, meu time do coração, PES 2020 Sei que o PES 2021 já tá pra sair, eu já adquiri o meu, só tô esperando lançar Mas eu decidi fazer essa Master Liga com Botafogo porque esse meu PES 2020 ele tá bem editado Tá muito legal e eu queria jogar muito essa Master Liga aqui com Botafogo e compartilhar aí com vocês Espero que vocês também gostem Então, a gente vê aqui, ó, que proposta, o time ofereceu uma contraproposta, tá, o Marítimo de Portugal Eu tinha aumentado ali pra, em 400 mil, né, eles abaixaram o valor ali em 197 mil Então, foi uma barganha, né, pra mim tá tudo bem, já que eu quero vender o Leandrinho mesmo, eu vou aceitar Eu já consegui ali umas migalhas ali a mais do que eu tinha, do que tinha sido a proposta inicial deles Aqui a gente tem uma proposta pelo Tiaguinho, cara, eu não vou vender o Tiaguinho agora Porque eu preciso dele pra continuidade do campeonato, eu só tenho dois meses de ligação, ó O Cícero e o Tiaguinho, não vou vender o Tiaguinho não Ele é um jogador novo, ele pode evoluir o Tiaguinho O Tiaguinho tem, ó lá, 22 anos, 1,80m, jogador alto, novo Um jogador interessante, tá, o Tiaguinho, que é revelado pelo Corinthians, se eu não me engano E é isso, aqui não temos mais nenhuma proposta Vamos ver aqui o que os nossos dirigentes tem pra falar Ah, interessante, isso aqui, ó, como fechou o mês, eles vêm com muitas informações aqui, vamos lá Isso aqui não é irrelevante, essa também não é Aqui ele me avisa sobre um clássico que vai ter nesse mês, contra o Vasco Aqui ele me informa os jogadores que evoluíram, isso aqui é importante, olha lá O Pedro Raul evoluiu 1 ponto, ele agora está com 75 de overall, muito bom O Luiz Henrique evoluiu 1 ponto e agora está com 73 de overall E os meus jogadores da base também, olha, o Pedro Lucas é da base, o Matheus Nascimento é da base e o Renzo é da base Cada um evoluiu 1 ponto Certo, então é interessante eu ficar de olho e ver o progresso dos meus jogadores, quem que eu tenho que utilizar mais Aqui é a seleção do mês do Brasileirão Eu tenho dois jogadores aí que foram destaque no mês, o Pedro Raul e o Luiz Henrique Dois jogadores jovens aí que se destacaram aí, foram escolhidos para a seleção do mês aí do Campeonato Brasileiro, muito legal Então, sem mais enrolação, vamos para o próximo jogo Vai ser contra o Fortaleza Ah, deixa eu voltar aqui que eu gosto de ver qual foi o último resultado do time Não, essa daqui é a rodada atual A última rodada foi essa, eu venci o game por 3x1 O Fortaleza empatou em casa com o Palmeiras O Fortaleza empatou em casa com o Palmeiras, deixa eu ver onde o Fortaleza está na tabela O Fortaleza está muito mal, ele está na zona de rebaixamento, só tem dois pontos O Fortaleza não ganhou de ninguém, tá? Foram dois empates e duas derrotas Então, eu tenho obrigação de vencer esse jogo Eu tenho que jogar em cima deles, desde o início eu propor meu jogo Para sair com a vitória aí nessa partida, cara Deixa eu ver aqui, não tem nenhum jogador que pode comprometer com relação ao condicionamento físico Eu tenho duas armas aqui poderosas, ó São praticamente os melhores jogadores do meu time, né? Pedro, Raul e Luiz Henrique Estão com a condição física no máximo Ótimo isso O Cícero também é muito bem condicionado, né? Ele é um jogador muito interessante Pena que daqui a pouco ele vai começar a cair, porque ele já está velho Tem 35 anos Mas enquanto ele estiver nessa média de pontuação aí Pontoando 85 aí, ele está jogando bem Eu vou manter ele no meu time Vou tirar aqui o Lecaros e vou colocar o Juan E o Igor Cássio no lugar do Matheus Lobby devido à condição física, né? Aqui eu tenho outros jogadores com condição física Boa! Ah, uma coisa interessante Esse garoto aqui, ó Bruno Amione Dezoito anos Jovem promessa Eu coloquei ele na partida passada contra o Game Jogou muito bem Então Ele vai ser meu titular, cara Vai ser meu titular Não comprometeu Vai ser meu titular agora o garoto E uma coisa boa que ele vai evoluir muito Esse rapaz aqui Vamos para a partida Ah, não Como o time adversário joga com o centroavante Eu vou colocar o Cícero na cola dele É uma coisa que eu sempre faço aí Para que o Cícero Consiga algumas interceptações ali Estádio Newton Santos Muito bonito o nosso estádio Está aí o time Vamos para mais uma partida no Brasileirão Ah, chovendo de novo, cara É só para me complicar, né? Estava chovendo contra o Coritiba A gente jogou mal Errou muito passe Porque o campo molhado Ele trava o jogador Ele prejudica o time mais forte, né? O campo molhado prejudica o time mais forte O time mais leve Capricha Pedro Raul E o meu time tem jogadores leves, né? Pelos lados Eu tenho o Luiz Fernando Eu tenho o Marcinho e o Vitor Luiz Nas laterais Que são os corredores Mas vamos lá Vamos fazer essa vitória mesmo Com o campo chuvoso Vamos tentar manter o mesmo estilo de jogo Que a gente teve contra o Gêmio Tranquilidade Valorização da força de bola É agora, hein? Ah Linda a interceptação desse zagueiro aí, cara Golzinho descantei até agora Eu não fiz nenhum, pô Que merda Deixa eles Vamos voltar nosso time É sua Marcinho É isso aí É isso aí Gostei, Marcinho O Botafogo anda vacilando no começo das partidas É uma tendência que eles não vão querer ver hoje É, foi, foi Contra o Coritiba e contra o Flamengo Tomei dois gols no comecinho É só passar e fazer Toma Ah, que mentira Que mentira Que mentira, velho Como que ele errou essa bola, mano Ah, velho Tem coisas que é osso, né? Vamos lá Chegou na marcação e recuperou a bola Isso Ó, o Vitor Rios já tava escorregando ali, tá vendo? Aquela tabelinha Ai, adiantei muito Aquela tabelinha Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Boa Ó, tá pintando um artilheiro aí, hein? Tá pintando um artilheiro Quatro gols em quatro jogos o Pedro Raul Tá fazendo gol em tudo quanto é jogo esse garoto Lembrando que esse Pedro Raul eu editei ele, tá? Eu melhorei ele um pouco, mas deixei ele Condizente aí com a realidade E aí eu editei a face dele Eu copiei de um jogador Que eu não lembro qual Que é muito parecido com ele, ó Ficou a face maneirinha ali Nosso consagrado Pedro Raul É isso, pressão Desde o início Abafa, só dá nóis E não tem essa não, cara Fortaleza não ganhou de ninguém Pra ganhar da gente Parece Isso, isso aí É isso que a gente gosta Quanto mais balão vocês praticarem é melhor Ó, outra jogada por aqui, ó Luiz Fernando Tentou a metida de bola A defesa conseguiu afastar Olha o chute Toma Nossa Boa bola Pé direito, né? Bruno Nazário, ele é canhoto Mas a canhota dele ali tava travada pelo zagueiro Então eu puxei pra perna direita e chutei só pra... Linda bola, hein, Pedro Raul É raça, garoto Toma Golaço É... do fogão Bruno Nazário É o nome da emoção Que é tiradinha, né? Ele é tiradinha, né? É... Onde é que é tirado? Aí esse Bruno Nazário Eu também editei ele A face dele É... Eu copiei de um jogador Acho que foi o Harit É bastante parecido O Bruno Nazário tem esse cabelinho amarelo Também feio pra caralho Golaço, olha lá Pedro Raul teve tranquilidade Era já pro Luiz Henrique ter feito esse gol de cabeça Zaga tentou tirar O Bruno Nazário dominou E bateu de pé direito mesmo A bola deu aquela desviadinha Matou o goleiro É isso, é isso Agora sim, hein? Vamos decolar, vamos decolar Tô pegando Tô pegando as manhas de novo Desse futebol aqui Porque ele Ele deu uma atualizada E mudou Mudou muito a mecânica Mas agora já tá tudo dominado Peguei o tempo de bola O tempo do passe Do boneco A gente ainda faz muita merda ainda, né? Como sempre, mas Eu tô jogando bem melhor Do que as primeiras partidas aí E o... Opa Achei que era meu esse lateral, cara Outro golaço Não, Benevenuto Fica aí, cara É isso que a máquina quer, mano Vocês fiquem ligados também Quando vocês estiverem jogando Que a máquina quer tirar O seu zagueiro da posição Se o seu zagueiro fica lá Bem posicionado certinho Prejudica ela Assim como os dela também, né? Se eles ficarem certinho lá Guardando a posiçãozinha deles Então ela faz essas jogadas Pra tirar o seu zagueiro da posição Porque automaticamente ele vem Então você tem que ficar ligado E puxar ele de volta Nossa Calculei errado ali A distância do... 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 Do cara, velho Tá o Cícero grudado ali No atacante dos caras, ó Eu gosto disso Cícero Então como eu vinha falando O seu zagueiro Ele automaticamente Ele sai da posição Pra vir marcar Um jogador da... Da máquina Que estiver desmarcado Mais um Agora não tem erro não, hein? Bolaço Passeio mesmo Passeio mesmo Essa jogada é muito boa Agora eu tô acertando Duela bem Tô pegando o tempo Do cruzamento do Marcinho O Marcinho cruza muito bem a bola Já era pra ter guardado Aquela hora lá, né? Mas o Pedro Raul errou E agora ele guardou Eu vou fazer muito essa jogada, tá? Eu dou a bola no Luiz Fernando Seguro ela Espera a ultrapassagem do Marcinho E faço um cruzamento É... Apertando aqui, né? De uma maneira Suave aqui O botão do cruzamento Do passe aéreo E o Marcinho vai sempre achar O Pedro Raul O Pedro Raul tem presença diária, né? Se tiver com o centroavante baixinho Não vai adiantar nada Tem que ter um centroavante alto Que gosta de usar A jogada aérea Aí você vai se dar bem Olha o Cícero Tá vendo, ó? A Mátria tava trazendo meus zagueiros Pra... Pra marcar aquele atacante lá Só que eu trouxe eles de volta Quase que essa bola passa Se ela passa E essa é o outro gol Eu, hein? Que passe horroroso Ah, mentira, velho É, pô Acabar com essa merda aqui É, Benevenuto Você estragou lá Você ficou na frente da Mione aí, cara A Mione ia sair jogando bonito Você ficou na frente do cara Aí... Aí começa a complicar o jogo Sem... Sem ter porquê Mas tudo bem Eu não vou tirar o Benevenuto, não Que ele é um zagueiro importante Ah Tira daí De organizar Porque o time Tava muito desorganizado ali Aí agora sim Esse Davi é bom de bola Ele era do Cruzeiro Ótimo, 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 ótimo Eu tenho que lembrar De não bater com o Benevenuto, né Pra ele não ser expulso Aí o jovem Amione Que jogador da... Nossa Que horroroso A máquina toca rápido, cara Gostei, Benevenuto O Benevenuto é forte também, cara Ele aguenta bem o trampo Ah Ah Porra, o Elton Paulista, velho Chatão, mano Marcinho 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 Ah Quase, velho Ficou esperto ele ali Pra não se complicar se a bola vier por baixo Mesmo quando ela vier por cima Enfim Precisa estar atento em todos os momentos da partida É isso aí, ó Chegando junto Sempre parte pra cima dos adversários Só que desta vez Acabou perdendo a bola Deixaram o cara isolado na frente Facilita tudo pra defesa adversária Pô, era pra dar mais na frente Pô, pra ele correr Olha isso Ah, ah Que passe horroroso foi esse, cara Ah, ele achou que eu ia fazer a mesma jogada Aí eu voltei Ele se lascou Ah Pena que tava impedido Avançada Impedimento Uma boa jogada Tava se formando ali Deixa eu ver Se tem alguém cansado Eu vou tirar o Honda, cara Porque ele Vai dar uma segurada Nele pro próximo jogo Vou colocar o cícero de capitão Aqui, né É isso É, aqui é um bom jogador Não vai comprometer, não Ainda a bola, Cícero Eu não posso fazer nada Agora com o Benvenuto Que foda é isso Eu ia dar uma rasgada de carrinha ali Mas já lembrei que ele tava com cartão Ele não fiz nada Mas tá bom Adivinha Ah É foda A máquina é foda, mano Eles dão essa gingada assim, ó Você tem que adivinhar o lado que ele vai, ó Eu até adivinhei Eu acertei o lado que ele ia Só que aí, né Ele já tinha tomado a frente ali Só pra cavar essa falta Aquele Benvenuto Boa Deixa esse cara chutar não, pô Boa Nossa, tá horrível, hein Os caras agora estão com tudo Nossa, o pessoal tomou um escorregão ali Caiu Jogou a bola lá pra frente Olha isso, mano Olha isso, mano Ah Tá de brincadeira comigo O Elton Paulista Ele é chato mesmo, velho Mas, pô Essa jogada aí foi tosca demais, velho Ah, eu sempre tenho que tomar um golzinho, né É foda O cara ficou Olha só Eu fiquei ali, mano Com dois jogadores e nada Ela voltou nele Ele chutou de novo Ah Sacanagem, velho Nossa, mano Não É brincadeira Nossa Olha o Elton Paulista Como é que ele tá, velho Ah, velho Que 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 é isso Nossa Que merda, velho Fiquei tão puto Que eu pulei até o replay Porra, mano Olha isso, velho Que loucura, velho Ainda tem jogo Ainda dá pra esses caras Fazer mais um, tá Eu tenho que tomar essa bola logo Já de primeira Já faz o gol Isso Ah, velho Nossa, mano Isso, velho Parece que tá causando vontade De empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque Metida de bola Ali pro companheiro Ah, mentira Isso, cara Que o Bruno Nazário Não correu, velho Chegamos aos acréscimos Caraca O cara toma o tronco E não sai da jogada Olha onde o Bené Tá, velho A bola foge do meu boneco, mano Caraca, mano Tá estranho, tá Tá estranho Acabou Nossa, ficou estranho agora, velho Pô, mano Um jogo tranquilo De nada Eu comecei a tomar gol, velho Uma beleza Não, os dois medalhão Fizeram gol O Elton Paulista E o Oswaldo Esses caras são experientes pra caramba Não, eu joguei bem melhor Dominei o jogo todo Só no final desses vacinos A máquina também é tensa Mas três pontos garantidos Em casa É isso aí mesmo Ganhamos O Sport empatou com o Grêmio Flamengo venceu o Curitiba Por 3x0 O Flamengo Só não ganhou de mim Ganhou de todo mundo Palmeiras venceu o Goiás Por 4x2 Atlético Paranaense Perdeu em casa Pro Atlético Mineiro Por 4x0 Tomou uma sapatazinha de casa Vergonhoso Ceará perdeu Pro São Paulo Por 4x1 Santos venceu O Vasco Por 4x0 E Vascão Bahia ganhou do Corinthians Por 1x0 O Fluminense empatou Com o Red Bull 0x0 E o Atlético Goianense Conseguiu segurar o Internacional Internacional também é um time muito forte 2x2 Um Internacional Topeçando Com isso Eu estou na vice-liderança do campeonato Está ótimo É isso aí Está ótimo Enquanto o Flamengo é o líder Ganhando de todo mundo Eu não perdi para ninguém Nem o Flamengo Tem aí 4 times invictos Eu, Flamengo O Santos também não perdeu para ninguém O Inter também não perdeu para ninguém Meus amigos Vamos ficando por aqui Mais uma etapa Da nossa Master League Cumprida Espero que vocês estejam gostando Carinhosamente Eu peço que vocês Deixem o like Se inscrevam no canal E acompanhem O restante da jornada E mais gameplays Que eu irei fazer Vou fazer de PES 2021 Irei fazer também Do novo UFC Que eu já comprei Só estou esperando estrear Então é isso Tamo junto Fiquem sempre bem Fiquem sempre bem Tchau.